A paz pega no ar, quem sabe um dia poderá Nossas crianças, com a segurança Poder sorrir, brincar, e quando a paz ainda Abre seu coração, juntos pode essa O Senhor é meu pastor, e nada me faltará Embasta os vertejantes e me faz espousar Me leva às águas calmas, contigo estou seguro Refrigera minha alma, em ti eu posso tudo e fortalece Não se esquece, guia minha justiça Por amor a teu nome, nas trevas da luz que brilha Ainda que eu ande no vale da sombra da morte Não temerei, pois tu está comigo Agora eu sei, teu bordão e teu cajado A me consolar, de dia de noite na rua Em casa contigo eu quero estar Prepara-me uma mesa com a presença dos meus inimigos Para que vejam a vitória que eu tive contigo Unge a minha cabeça com seu óleo Meu cálice transborda, certamente me seguirão Bondade e tua misericórdia Todos os dias da minha vida eu apitarei Na casa do Senhor meu Deus Para sempre, amém A paz vaga no ar, quem sabe um dia poderá Nossas crianças com mais segurança Poder sorrir e brincar Enquanto há paz em nós Abre seu coração Juntos cantem essa função Moro na Sapolândia, um bairro embaçado Ré, qual que é? Facilou, louco não fique em pé Mas aí, no limite, andando no escuro Tem que ter apetite a pampa, sem cu Viciou e largou Sossegou, menos mal Traficante lá na área expõe a sua moral De entrar e sair, tem que ter proceder De entrar e sair, é tudo com você Só o usuário ou morador Se arrisca ali Vacilou ou deu entrada A casa pode cair Periferia sem Jesus É droga e gatilho Sempre uma mãe chora a morte de um filho Aquela sepultura poderia ter meu nome escrito Tem litro na febem E não tem pra ninguém Na terra do pé junto Tô sossegado, hein? Hoje minha arma é oração E a Bíblia é sagrada Fica pagando de cão Mano, não tá com nada Tava na pior Mas aí, clareou A minha vida Jesus abençoou Das bronca de Mila e Duque Eu tava empacusado Pois não sou museu pra viver de passado Já matei, enterrei Tô jogando terra em cima Pra mim você morreu, e aí? Desbaratina Mas se a crocodilagem é o seu proceder Um demônio a cada esquina esperando você O baseado é fumar A luz do dia O alcoolismo entrou na vida Do pai daquela mina Outro patrício ficou rico Vendendo farinha Esse é o exemplo dos marmanjos Simples se inicia A molecada vê isso E quer imitar No jardim da infância do crime Começa a estudar Exibe pros moleque A pistola do Paraguai Solta a pipa e joga a bola Já não quer mais Era a campana da esquina Desceu a viela Morreu o aliado E pop na tela Caixão e vela preta Sem flores e sem luz Mais uma baixa na favela Morreu sem Jesus Mas como vão ouvir se não tem quem pregue Tão morrendo lá fora A verdade leve Não o som da palavra Minha mente se apega Porta-voz da palavra Pela periferia Morreu o aliado Morreu o aliado Quem sabe um dia poderá Nossa criança Com mais segurança Com segurança Com segurança Poder sorrir e brincar E quando a paz Vem lá E seu coração Juntos plantem essa canção Na pés Vai me amor Quem sabe um dia poderá Nossas crianças Com mais segurança Não poder sorrir e brincar E quando há paz em nada Arrem em seu coração Juntos cantem a situação A paz larga no ar Quem sabe um dia poderá Não poder sorrir e brincar E quando há paz em nada